Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero aliviar cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui É o Dom Cedês, a marca da qualidade E o Dom Cedês, a marca da qualidade Faredão do Irlanda e Lazeiro do Pernambuco E o Dom Cedês, a marca da qualidade E o Dom Cedês, a marca da qualidade E o Dom Cedês...